A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou a liberação para uso emergencial de dois medicamentos experimentais da farmacêutica Suíça Roche contra a Covid-19. Os remédios Casirivimab e Indevimab são indicados para pacientes que estão em idade avançada e pacientes com comorbidades, incluindo obesidade, hipertensão, diabetes, AIDS e doenças respiratórias. Segundo a Anvisa, apenas pacientes com sintomas leves da Covid-19 poderão tomar a medicação que ficará disponível apenas nos hospitais, ou seja, não será vendido em farmácias. O coquetel foi liberado para ser administrado em pacientes a partir de 12 anos que pesem mais de 40 quilos, que não necessitem de suplementação de oxigênio e não apresentem o quadro grave da doença. A aplicação é intravenosa e deve ser administrada logo após a confirmação por meio de teste viral até 10 dias após o início dos sintomas. Os medicamentos já foram aprovados para uso emergencial nos Estados Unidos e apresentaram bons resultados. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso. T percentual de Rádio na Rádio em Brasília, Timothy An��, practicing por dia. A CIDADE NO BRASIL